Agora, a Satu, apesar de ter recebido esse ano o selo de município de interesse turístico, ainda não conseguiu vingatar na prática como uma opção de turismo no interior. Para tentar mudar isso, a cidade decidiu unir esforços e se juntou a outros municípios da região. A expectativa é que a partir desse segundo semestre a movimentação aumente nessas cidades, gerando um crescimento econômico. Basta dar uma voltinha pela região para encontrar opções variadas de lazer. No noroeste paulista, o que não falta é atração. Quem mora no interior, às vezes, desconhece tantos encantos. Mas, em breve, todas as riquezas ficarão conhecidas mundialmente. É que essas belezas do interior paulista vão fazer parte da rota turística do estado de São Paulo. É uma iniciativa de cinco municípios aqui da região, Arassatuba, Birigui, Penápolis, Buritama e Piacatu, que se uniram e desenvolveram um circuito onde nós vamos atrair turistas de outras regiões, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil, que queiram efetivamente conhecer a nossa região. Uma região muito rica, muito próspera e com pontos turísticos e característicos de cada cidade. Arassatuba, com os locais ecológicos, as águas termais. Birigui, conhecida como a capital do calçado infantil, com o grande centro de compras. Buritama, com a famosa prainha e os passeios de barco. Penápolis, com toda a bagagem histórica dos museus e o bom sabor dos vinhos. E Piacatu, com opções voltadas para a natureza. Juntas, todas essas cidades formam o circuito Rotas do Sol. O nome foi escolhido porque o ponto em comum entre essas cidades é o sol, que aparece quase o ano todo. O roteiro inédito na região tem como objetivo evidenciar os pontos atrativos de cada município e também contribuir para os diversos tipos de turismo. É uma moeda valiosa o turismo hoje. Então, nós aqui, nós diversificamos, né? Que além do turismo de compras, tem o de lazer, tem o rural, que são as formas de turismo. Porque quando você fala em turismo, o que acontece? Todo mundo fala assim, mas como essa região tem turismo? É só você avaliar as pesquisas que nós temos dados que comprovam que a nossa região, ela tem atrativo para isso. O que nós temos que fazer é procurar fomentar, é colocar isso em ação. O projeto que já está em andamento começa a ser colocado em prática já no segundo semestre deste ano. As divulgações e os investimentos, em conjunto, devem atrair turistas de todos os cantos do mundo. E com mais movimentação no interior de São Paulo, a cidade ganha no crescimento econômico e os moradores na geração de empregos. Os hotéis ganham com isso, os restaurantes, os bares, os postos de gasolina. Então, sim, nós temos todo um trade turístico nessas cidades, nesta região, que irão, obviamente, ter um up, vamos dizer assim, nos seus negócios. E para isso, para nós, é muito importante, porque vai trazer desenvolvimento, mais emprego e mais renda para a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto